A piada tá difícil. Alguém aí conta piada ou não? Não. Nenhuma piadinha? Nenhuma. Acho que é aqui, cara. Ô, bom dia. Tem ninguém famoso aqui no mercado que fala assim, aquele cara é o cara, é o cara engraçado. Tudo bem, aqui que é o Araújo? É. Só conto quando eu tô bibas, entendeu? Eu não bibi hoje ainda. É. Baiano chegou e falou, pô, mineiro, você fala muita vogal, hein? Eu falo assim, ah, é, uai. Ó. A gente tá procurando o seu João Borba. Olha, nós somos evangélicos. Mas ele não conta histórias. Ele conta histórias, mas ele é evangélico também. É, mas, pô, evangélico não pode contar piada. Não. A lagartixa. Mechava lagartixa e o urso panda fumando baseado em cima da aço. Aí acharam uma lâmpada mágica. Aí esfregaram. Aí saiu o gênio. Primeiro pedido, ele falou, eu quero um queijo. Cheirou e disse, quero não. E quando ela disse, aí, aí, manda, já vai, Maria. Aí foi na feira. Quando chegou na feira, ela botou os óculos, aí perguntou pro homem lá. Rabino, como que é o sistema aqui da igreja? É um assalto. Passa a carteira, passa tudo. Se reagir, eu pulo no banco. Eu tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Eu tô chegando, tô chegando, tô chegando. Na tela do cinema, eu tô vi. Minha filha, você quer assistir um filme? Quer rir, quer chorar? Se prepara que está chegando o filme. Os piades! Na tela do cinema, eu tô chegando, tô chegando. Sabes qual é a diferença entre uma laranja, uma mulher e um alicate? Ai não.